Pela manhã eu te contemplo Abre os meus lábios para te exaltar O teu nome mora em mim E o teu espírito eu louvarei Em minha alma flui o rio Dos meus olhos correm lágrimas Eu te louvarei Te exaltarei Ó meu grande Rei Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo o teu amor Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo o teu amor Em minha alma flui o rio Dos meus olhos Correm lágrimas Eu te louvarei Te exaltarei Ó meu grande Rei Espírito, Espírito Espírito Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Vem me envolver Com todo o teu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo teu amor Vem me abraçar Vem me envolver Com todo teu amor Vem me envolver 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 Vem me envolver